Saiu linda essa foto, você que está em casa ficou muito bem, porque essa máquina aqui só faz fotos bonitas, é verdade o que eu estou falando? Com certeza. E por que ela só faz fotos bonitas aí? Porque essa aqui é uma câmera com zoom duas vezes, aproxima duas vezes o assunto, tem seis funções de flash, ela é totalmente automática, fotografa a partir de 80 cm e detalhe, se a pessoa tiver a menor distância de 80 cm, ela trava, ela não dispara e a foto não sai desfocada. Tá vendo que maravilha? Gente, essa aqui é campeã de vendas, é um lançamento da Olympus, é Infinity Zoom 70, não é verdade? Isso. Essa câmera está saindo quatro parcelas de 124,75 na foto Paula, agora a promoção é sensacional, você leva um filme de 36 poses mais a bateria. Exatamente. E ainda na primeira revelação? 50% desconto e ainda leva de presente um porta-retrato para colocar a sua primeira foto. Tá vendo? Não perca tempo, venha correndo, garantido o Natal, bem fotografado, tem outros modelos como a Gol, super barata e muito mais esperando por você na Foto Paulo. Gente, a máquina é sensacional, a promoção está muito boa e você vai aproveitar aqui no Shopping Morumbi, Ibirapuera, Center Norte, Higienópolis e Paulista. O telefone da central de atendimento é 5044 9055, Foto Paulo, dando um show de qualidade e preço de arrebentar, tá certo? Beleza. Natal vai ser lindo, vem pra cá.